Os mais de 300 leitos de UTIs estão todos ocupados. Há também uma grande fila de espera por uma vaga de um leito de UTI. Nesta manhã de quinta-feira, o secretário de saúde estadual, Fernando Máximo, usou as redes sociais para fazer um alerta à população de Rondônia. Ele ainda destaca que há uma nova cepa, multação do vírus, e faz um alerta para a população. Essas cepas novas em Rondônia, tem várias delas, elas são mais infectivas. Transmite-se mais o vírus de uma pessoa para várias outras pessoas. E nós estamos observando outras características. 44% das pessoas que estão morrendo não tinham nenhuma comorbidade. Estão morrendo pessoas mais jovens. Além de reinfectar, pessoas que tiveram a primeira cepa, às vezes assintomática ou pouco sintomática, estão tendo outras cepas agora de forma mais grave e até falecendo. Jovens, inclusive. E aí o meu recado é para você, que aglomera. Você que está fazendo festinha, você que não está usando máscara, reuniãozinha e bebedeira. Esse recado é para você. Nós não temos leito de UTI para a sua mãe. Não tem leito de UTI para o seu pai, para a sua tia, para o seu filho, para a sua namorada. Nós não temos leito de UTI para você. Ah, mas eu tenho condição financeira. Eu vou para o particular. O particular está cheio também. Ah, eu vou para São Paulo. Os grandes hospitais de São Paulo estão todos lotados. Nós precisamos nos cuidar. Sepa Nova está aí. Leitos lotados. Nós estamos aceitando pacientes fora. O secretário de saúde, Fernando, ainda ressalta que não estão conseguindo aumentar os números de leitos de UTIs. Na noite de quarta-feira, foi fechado cinco leitos por falta de médicos. O Céu tinha cinquenta leitos de UTI e tem dez médicos com Covid lá. A vacina não está fazendo efeito ainda. Demora uns dias para fazer efeito. Eu não consigo ampliar. Eu não tenho mais médicos nem para manter os leitos que eu estou tendo. Imagina para ampliar leitos. Nós estamos com muita dificuldade. Os profissionais de saúde estão exaustos, física e mentalmente. Não estão conseguindo mais trabalhar. Estão trabalhando porque são guerreiros, porque são aguerridos, porque são fortes, porque estão vendo as pessoas morrerem e não querem que pessoas morram. Querem salvar vidas. Não adianta o governo trabalhar, o governador trabalhar 24 horas por dia. A Secretaria de Saúde trabalhar 24 horas por dia. Um batalhão de gente trabalhando, profissionais, no Estado inteiro. Se você não fizer a sua parte. Eu preciso contar como você, cidadão. Como você que é cidadão. Como eu. E eu não sei mais o que fazer para contar com você. Porque quantas vezes a gente tem falado e eu tenho visto que tem gente que não tem obedecido. Mas eu preciso falar de novo. Preciso contar com você. Repito, não tem vaga de UTI. Para você, que é rico, que é pobre, homem, mulher, novo, velho, não tem vaga de UTI. E estamos com dificuldade de aumentar. Até de manter os leitos. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia.